Estava escarrada de que essa corte é uma vergonha, uma palhaçada, um câncer para o Brasil. Sabe o que está acontecendo e vem da corte maior deste país. Aliás, há algum tempo eu tenho dito para você que o STF não é mais a corte maior deste país. É a única corte. Não é a última instância. É a única instância. Nós estamos vendo um STF, uma corte suprema, comandada por alguém que tem no DNA o vermelho do PT. Bolivarianos, vocês condenaram a nação. Isso é um circo, não é um tribunal. Aqui no Brasil o crime compensa. Seus funcionários do STF são leais a esse...